Um desenho sofrido. Ela não estava inspirada hoje para desenhar. Vamos enfiar por aqui mesmo? Eita, você já captou logo um L. Sem morango? Sem morango. Chocolate. Manda um beijo, manda um beijo lá. Você quer? Ela gostou desse beijo? Olha que nostalgia. Foi aqui que a Laísa nasceu. Neste elevador. Olha o tamanho da criança. Dali até aqui. Foi o caminho percorrido para a Laísa nascer. Eu falei para ela se nasceu ali. Acabamos de fazer o Papa Nicolau. Pensa como está saindo eu e a Jaína daqui do médico. Parecendo duas assim. Como dói, gente. Que coisa desconfortável. A Jaína está sofrendo com os remédios que o médico coloca lá no chibiu. Ele coloca muito... Acho que é iodo. Não sei se é maior que você sabe. Parece que você está se mijando nas calças. Eu sei. Eu sei. É muita intimidade. Mais informações, né? Para vocês verem como que é aqui no Japão. Ai, gente. Que engraçado. Olha. Que sapateira. O seu é aqui, ó. Epa, né? Coloca aqui então, ó. Coloca aí. Ai, que vergonha. Depois de grande fazendo xixi na calça, você não tem vergonha, não? Quem deram? Não tem vergonha, não? Falei para você que ele coloca muito? Nossa, parece que foi quando eu ganhei o meu neném, sabe? É estranho, né? Só para vocês terem uma noção de valores, a gente tem plano de saúde. E mesmo assim, para fazer o Papa Nicolau aqui, a gente pagou... O meu deu quase 5 mil ienes. Aproximadamente... Acabei de fazer a conversão, esqueci. R$150,00. R$150,00. R$170,00. R$170,00, R$180,00 mais ou menos. O valor que eu paguei para fazer o Papa Nicolau. Ai, semana que vem, né? Ele vai dar o resultado. Vai dar o resultado. R$150,00. 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 O que eu mandei? Vocês usaria? Não sei. R$150,00. R$150,00. Não sei. Achei que ficou... quebra brusa. R$150,00. R$150,00. Aqui está isso. R$150,00. 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 gente do céu é difícil ser a gente vai ter que andar pelada nesse japão que tá difícil achar roupa aqui em meu olha todo ano é difícil mas esse ano eles estão tá demais né um monte de blusa de lã linge o calor de 40 graus que que é isso não tá dando nenhuma coleção feia uma roupa feia não há na aquela uns vestidos de algodão assim reto com corte reto que vai até lá o pé eu não sei tá ó não não tem condição vamos ter que andar desnuda só tampar os bico do peito sair na rua daí não tem condição não vou usar as suas roupas filha a falar de bagdá oi que vida difícil da sofrido chegou o seu bebê não quis vir com a gente e os meninos não estão por aqui hoje ela vai ver se era o que ela pediu sério isso que ela vai fazer com mim esse que eu pedi de tia cadê o ketchup de tia eu sei mas peraí deixa a tia fazer pra você mas olha que menina né a gente não tem a filha virgina é uma gracinha mas não a gente vai falar que é qual a palhação dos virginianos virginianos te odiando em 3, 2, 1 marido ela é virginiana por isso que ela tá falando isso olha lá ele vai fazer uma linguinha aqui ó ó na banana também também esse hambúrguer tem queijo no meio arroz da jane a mesma coisa dela subir uma sopinha a mais tá bom agora? você quer pôr isso no arroz? meu que vergonha mano caralho meu a gente vai de trem né flor tem que ser de trem vocês tem ideia do que que eu ia fazer? o que que eu e a joina fez? acabamos de fazer não fiz nada de errado não eu vou ter que filmar nós duas colocando essa bagaça então a gente vai ter que pôr um alegre não que eu vou pôr calcinha vou pôr um biquíni embaixo olha a cara dela não a gente acabou de comprar um yucatapa aí no hanabi hoje de sabe aquelas roupinhas? aquela kimono de verão como colocaremos? não sei tô vermelha por causa do coisa ali tá quente mesmo é quente e calor como vamos colocar? não sei tá um calor de 40 graus como colocaremos aquela roupa também? não sei se chegaremos lá sem derreter? também não sei se chegaremos lá né? mas olha o tanto que nós já riu dentro dessa loja depois eu mostro pra vocês o que a gente pegou eu peguei um pra Liza também já ainda não tá apanhando mas tá indo eu não fiz nada da minha vida a não ser colocar o xing ling ling aqui ó descobri que metade do pé fica pra fora do chinelo é 3D 3D pra fora e você não sabe se isso aqui é direito o que que é direito e o que que é esquerdo porque olha aí você coloca esse pra cá e esse pra cá aí dá a impressão que tá com o pé pra lado de qualquer jeito ó não sei é xing ling 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 olha isso olha que lindo dela eu vou só com a parte de cima xing ling 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 ai eu amei essa cor ficou bonita com o cabelo vermelho o cabelo do ovo e agora o mais fácil que é porque é pequeno é assim mesmo que fica tem um passante aqui ó eu tô vendo passante eu tô tentando entender só deixa eu ver eu ia precisar do meu celular porque eu vou entrar pelo seu QR code que ele ensina a ler quem respira mais nessa casa Deixa eu ver como é que eu sou sobre isso aqui, acho que eu coloquei o meu errado, né? Esse aqui tá pra dentro e esse tá pra fora, não tá errado. O lado tá... Vocês sabiam que o lado, quando ele tá errado, se você coloca ao contrário, o fecho, é pra morto. É morto, eles colocam um kimono em morto, assim, por isso que não pode... Lame no cabelo. Tá um pouco estranho, né? Só aqueles cachorros de rua, com aquele... Aquele que você raspa o cabelo. Com aquele pelo sofrido. Meu pai, mas... Ai, gente. A gente tá muito bonita. O que você acha? Gostou? Ele é igual ao pai dele, né? Expressivo. Tá louro! Tá louro! Tá muito? Tá legal ou não? Eu vou fazer tudo de novo. Pode entrar, Luiz! Esse batom tá ridículo. Oi, mãe. Tá linda? Tá muito! Que fofo! É muito artista esse moleque. Nossa, mulher, esse batom não tá feio não. Esse batom não ficou feio? Um pouco. Deixa eu ver. Tá muito forte. Mas eu acho que... Mas eu acho que... Melhor trocar. Mas e o meu? O que você achou do meu? Amor! O que você acha? Que bonitinha você tá? Você gostou? Uhum. Tá feliz? Tá feliz? Tá feliz. O que? É, pode filmar o filme também. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Será que ele tira por umas semanas pra mais? Aqui, ó. Tipo hoje, tem um dia assim. Olha isso, tchau. Tchau, tchau. Já tá cansado, filho? Calor, né? Olha esse cabelo. Olha esse aqui. Vou mostrar os look das mulheres pra vocês. Ah, olha aqui, ó. Bonito. A gente vai ver o Hanabi também, né? Bonitinha, né? Olha, eu não deixei nem a folha não sair da sala, não? Vamos sofrer, ó. Agora a hora de ir embora é a hora punk. Tem que viver, hein? É a hora que, olha aqui. É a hora que você anda igual o Geisha mesmo. Um passinho de cada vez, assim, ó. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Nem anda. Entulhou? Foi? Joga uma bombinha. Dá um grito. É? Faz alguma coisa. Se eu pular aí em cima vocês me catam? Olha isso, gente. Você não fez isso. Você não fez isso. Eu vim aqui em cima. Ontem eu nem filmei mais nada, né? A gente chegou só o pó em casa. E nessas festinhas é legal, mas é muito cansativo, porque é muito quente, muita gente, aí fica só o pó. Agora a gente tá indo pra praia. Quer falar oi, mãe? Oi, mãe. Oi, mãe. A gente... Laysa. Vai, gosta de uma câmera. Quer falar oi, filha? Fala, bebê. Luiz tá aqui. O que tem um de desindibido tem um vergonhoso. Agora a gente tá indo pra praia. Eu tô tomando café no carro, porque não deu tempo de tomar em casa. Isso porque a gente acordou cedo, né? Acordou nove horas. Agora é já quase meio-dia e ainda não deu tempo. Eu não sei o que acontece. Em casa o Caora corre e não consegue fazer nada. Essa praia que a gente vai hoje é diferente da que a gente vai sempre. E é um pouco mais longinho de casa. É quanto tempo daqui? Uns 40 minutos. A distância não muda muito, né? Não, não muda muito, né? Uns 40 minutos. Oi, filha. Não é aquela que a gente vai sempre? Não, é em outra. Por quê? Porque eu pensava que era aquela. É em outra? Olha. Olha que menino bonito. Olha que menino bonito. Ele vai descer. Tá atrás do gibói, olha lá. Vai descer agora. Ah, ele tá assim. Tá de pé, tá assim, mas sim. Agora vai. Já sentou. Olha como que tá baixinho, viu? Tá. Olha como que tá baixinho, viu? Olha como que fica ali, viu? Tá. Olha como que fica ali, viu? O que é? O corpo moreno, sarado, gostoso, a cor do legado, me deixo, me deixo, me deixo. Enquanto muito bem, Milton. Milton? Vai, Luiz. Esse povo engole o professor solar, né? Tá louco, velho? É tudo made em Poliana, Japão, não é não? Já tá me dando o... Já tô ficando bêbada de tanto engolir o professor solar. Vamos, gente. Vamos lá, tá? Vai, vai com meus. Não, cuidado, hein. Eu vou filmar o tombo de vocês. Opa, quer dizer, o passeio de vocês. Tem mousse de manga aqui, ó. Nossa, e quer que a gente tomba, né? Não, não. Jamais. Não. Gato. Gato. Tem de chocolate? Não. Tem. 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 Estão fazendo uma milha aqui, ó. Estão podendo andar de caiaque. Qual que é o nome do outro, Johnny? O de pé? Não lembro. Sapo. Sapo dessa prancha aí que vai... Olha que delícia, gente. Luiz está de caiaque, ó. Que gostoso. Criança é 1.000 yenes e adulto 1.500 yenes. Eu não sei quanto que é em reais, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. A gente ali, ó. Gente, o sol tá muito forte. Tá impossível de ficar. Tô com a toalha aqui, tô toda ardendo. Tá muito quente. Na sombra, 40 graus, brincando. A hora que sai todo mundo moído. Amanhã eu quero nem ver, todo mundo com dor nos braços. Poxa vida, ninguém caiu na saída? Você não tem graça. Isso foi super bem. As meninas também foram super bem. Ok, cor, ó. Como é você agora? Backstage uma foto. É bumerangue? É. Jun de Festa, cachaça na cabeça. Barça, é Brasil! Bora lá, chefe, é chefe, né? Vai Fernando, agora parou? Vai Johnny! Manda a minha irmã Vai Jô, vai Jô, vai Jô Vai Jô, vai Jô Vai Jô Mas tá ali, ó Nem consegue parar, ó Ó, ó, ó Como é que é Como é que é Ô, Fernanda Ô, Fernanda, tá querendo ver sua varidade, viu? Manda a minha irmã Manda a minha irmã Manda a minha irmã Jô E você Manda a minha irmã Jô Enfetive Legenda Adriana Zanotto